E agora a gente vai trocar de roupa Vamos ver o que que temos aqui Casacos Pra começar, como é que tá o clima, mano? Bom, eu não sei, vamos botar um traje que eu não usei ainda, tá? Deixa eu ver O inocente! Eu não botei o inocente ainda E eu vou ficar sem chapéu dessa vez Ah, peraí, peraí Peraí, cadê o... Ah, aqui Vamos tirar o chapéu aqui Passar uma brilhantina no cabelo, se pá Aqui a gente consegue passar brilhantina no cabelo? Eu acho que não, mano Dá pra sair diretaço por aqui, ó Ó, chuvinha aí Nossa, será que dá pra fazer que nem no Red Dead 1, mano? Será? Acho que não, né? Não teve opção Tá Hum... Vamos ali no... Isso aqui é a loja? Peraí Quero... Quero encontrar o tal do tônico capilar Nossa, mãe do céu Nossa, mãe do céu Tônicos Tônicos Tudo esgotado aqui Vamos pegar então o tônico capilar Dá pra ler, ó Você não precisa ser calvo Não precisa ser grisalho antes da hora Sim Sim Meu Deus, mano Extrato de cedro e lavanda Ha Nós garantimos que funciona com certeza Beleza Vambora Vamos lá No meio de todo mundo Vamos passar o tônico capilar Quer dizer, é tomar, não passar Alguém sabe onde é que fica, mano? Eu não sei onde é que fica o bagulho, mano Esse! Tá no kit, porra Pronto, rapaz Vai crescer esse cabelinho aí Vai ficar, ó Cabeludaço Beleza? Bora limpar o cavalinho e a gente continua daí Tá, agora é o seguinte Vocês pediram Dutch Então a gente vai lá na missão do Dutch E vai dar uma pernadinha até lá, hein, mano Mas não tem problema, não Como nessa região aqui a gente já tá tranquilo Agora eu consigo, ó Usar a câmera de cinema E dar uma olhadinha aqui nas estrelas Vocês tão mandando? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, primeiras estrelas do dia foi Marquinhos Alves Muito obrigado Felipe Gonçalves depois Christian Henrique Peraí que tá, mano, mano É meio complicado, mano Sempre tem alguma treta aqui no meio, velho Sempre tem alguma coisa pra ver, velho Qual é o problema, cara? Você tá bem, velho? Vamos colocar uma roca no meio da rua Ei! Você ali? Eu Você pode assistir a minha coisa? Não Tchau Quero o tipo de coisa mais rápida O Christian Henrique mandou Sou muito seu fã Eu queria que você tenha muitas aventuras de bicicleta aí no Canadá Valeu, mano Gabriel Santos mandou estrelas também O Luan Pablo Nogueira comentou O game é muito detalhado em detalhes É muito detalhado em trabalhos O mínimo possível E que gráfico Além do jogo ser maravilhoso É bom demais, né, mano? Meu Deus do céu Para, cavalinho Continua Gabriel Marques mandou estrelas também Muito obrigado Rafael Arenci Mais uma série foda É a primeira série Não é a primeira série, mas Tecnicamente é a primeira série Muito bem feita Que eu tô fazendo em live Serve como experiência aí Para... Para jogos mais complexos aí Mais para frente Quem sabe Sei lá Um Fallout da vida Um Witcher Entendeu? Carlos Eduardo Jorge Valeu Eu te Jorge Jorge, Jorge, Jorge Jorge Ah, essa é a primeira vez que aparece uma estrela para me mandar Joga muito Muito obrigado aí Lé Ribeiro Valeu por repassar, mano Wendel Martin Salve Funk Quais são as chances de rolar uma série ou live de Half-Life? São muito boas Inclusive Eu já fiz live Do Black Mesa Que é o remake Feito por fãs Do Half-Life 1 Talvez eu faça de novo, tá? Já que eu não terminei Porque o jogo não tava terminado ainda Natan Albuquerque faz a missão das fotos que o cara te deu A gente pode fazer também Assim que possível, tá? Luiz Oliveira Luan Marques Vinícius Lima Rafael Pereira Gonçalves Eliardo dos Santos Marlon Quilante O que tá achando do Arthur Funk? Arrisco dizer que ele está se mostrando de ser um protagonista melhor do que o próprio John Opa Falando no diabo Olha aí Chumps Falando no rapaz Cara, eu gosto muito do John, tá ligado? É um... É um personagem muito carismático, mano Tipo... As ações dele no Red Dead 1 Tornaram ele, assim... Um personagem bem legal, sabe? Tipo, bem... Muito bem construído Ele tem uma... Ele tem um fechamento, uma... Um encerramento muito bom, muito emocionante, tá ligado? Cara... Mas eu tô gostando muito do Arthur também, cara Tá sendo... Bem legal Hanlívio Rodrigues Denis Serbo Patrick Tavares Obrigado aí, mano Por repassar as estrelas Dogma Ho Postar vídeos de uma hora ou mais frequentemente quebra a divulgação no YouTube? O problema é o seguinte Tipo... Se eu posto muito conteúdo que as pessoas não vão assistir O YouTube entende isso como falta de interesse do público no meu canal E passa a recomendar ele menos, entendeu? E tipo, vocês podem ver lá no meu canal Tá acontecendo As gravações aí, os episódios não tão pegando muita view Pouca view, entendeu? Mas é uma coisa que eu sabia que ia acontecer Mas é... O jogo tá tão bom que... Eu tô querendo deixar registrado no canal, tá ligado? Então... Tá indo tudo pro canal Virou série Tá com os episódios certinhos A única diferença entre essa e as outras séries É que essa... São episódios longos com muito mais conteúdo João Carlos mandou estrelas também, muito obrigado Gabriel Porto Jéssica Aparecida Felipe Xavier E Anderson Barbosa Bora então, mano Obrigado aí Pelos estrelas e pelos compartilhamentos Vão agora falar com o Dutch Bom dia, Arthur Javier Então... Você continua indo ao oeste, é esse o plano? Para agora E quando nós pararmos? Quando nós chegamos ao París? Então... Estamos movendo? Sim Nós pararmos quando encontramos algum lugar sensível Formar eles que estão nos seguindo E ficando baixo Então... Isso é descansar? Isso é descansar? Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Eu não sei Eu quero dizer Começar dançar? Parece que eu me tornou Deu 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 Ai, esse é um personagem que faz um tempinho que a gente não interage em, o Charles Vamos ver onde é que é isso aqui, só pra ter uma ideia. Aqui, tá. Então, onde vamos? Findar um novo lugar para a camp. Estamos arrumando e vamos continuar. De novo? Temos que, rápido. Nós já nos empurramos muito longe antes daquele mal que acabamos de fazer em Valentine. Ah, isso não soa bem. Ah, matou muito longe. Matou muito corno, cara. Deixa eu marcar o bagulho que ele não tá fazendo GPS. GPS pra cavalo. Eles devem saber onde estamos agora. Então, estamos indo para o sul? Sim. Um área chamada Dewberry Creek. O Dutch quer nos dar uma olhada. Temos certeza que é claro e um bom lugar para ficar em um tempo. Eu só conheço ele alguns meses, mas... O jeito que ele fala, eu nunca pensei que ele iria para o sul. Certo. E eu sei que agora, não há nada de mentir. Não há muitos de nós para isso. E... Não há nada de jeito que o Dutch vai só esconder em uma caixa em algum lugar. Ele vai contra tudo que ele está para. Isso seria admitir que não há nada mais do que os criminosos baixos. Que... nós somos. Você não tem que me dizer. Então, onde acaba? O que acaba? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. Antes... Você colocou tempo e distância entre você e o problema. Finalmente... Isso foi embora. Isso é um grande país. Mas agora... Com esses Pinkertons... ... melhor pagados bounties. Eu não tenho certeza. Talvez o preço na nossa cabeça ficou muito grande. Sim. Eles certamente têm dinheiro atrás deles. Eles têm dinheiro atrás deles. Eles têm dinheiro atrás deles, por um. Que garantiza mais problemas. Atropelei mais um coelho, rapaz. Tu vê, né? É o... Onde deve ser? Onde está na frente. A velha caia secada. Parece muito aberto. Sim, é só. Não é seguro de ser o melhor no calor. Bem... Vamos olhar por aí. Vou ver pro Dutch Pro Dutch É esse Esse ato aí de Ficar indo pra lá e pra cá Assassinando pessoas, roubando e tal É sinônimo de liberdade pra ele Tá ligado Tipo, vivendo a vida do jeito que ele quer Sem ser dominado pela sociedade Esse é o conceito Tá ligado Ele quer porque quer manter isso Entendeu Ele e a gangue no caso, né Querem viver desse jeito Sem serem dominados Pela sociedade no caso Pisando na cabeça do maluco Tem um campo Só em frente Vamos preparar o negócio Ok Charles, vamos ver A real é que ele não quer se encaixar na sociedade Entendeu Mas tu tem que se encaixar na sociedade Se tu quiser sobreviver Onde está todo mundo? Talvez eles nos ouviram Vem Seja cuidado Não tem que ser cuidadoso Alguém Alguém é que ele não quer se encaixar na sociedade Não tem que ser cuidadoso Foi só agora que eu vi a pessoa ali mano Ele disse, você está bem? Eu falo inglês, inglês? Não. Vamos lá, sai daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles levaram nosso pai. Quem foi? Os meninos, na última noite. Onde? Onde eles levaram eles? Não tem negócio de nossos. Eu nem falo eles. Você não é tão duro e duro que tudo isso. Vamos lá, Arthur. A garota estava olhando aqui. Vamos ver se nós podemos pegar uma carreira. Caralho mano, olha o tamanho dessas crianças. Não tenho mais interação com eles. É... É a segunda vez que aparece criança aí no jogo. Além do Jack. Aqui. Aqui. Tracos. Vamos lá. Eu não vejo nada. Muitas marcas. Aqui. O que está acontecendo com você? O que você quer dizer? Você só vai enviar essa mulher e seus filhos para o caminho? Nós queremos, cara. Nós temos os Pinkertons nos negros. Nós devemos estar movendo o campo. Não correr em algum... O que você quer dizer? Vamos lá, Arthur. Isso não é como você está. Bem... Talvez você não me conhece bem como você acha que você está. Eu acho que é o caminho certo. Me dá um segundo. Esse cavalo d'Alma está aí, mano. Ok. Parece que eles vão indo desse caminho. Então... O que aconteceu com esses Pinkertons, de qualquer forma? Quando você estava pescando com o Jack? Dizem que eles estavam com nós. Me ofereceram liberdade se eu tornei a Dutchia. Eles escolheram o errado homem lá. Nós deveríamos ter movido aí, se você me perguntar. Mac... Espere um segundo. Eu só quero olhar mais perto aqui. O diálogo não encaixou, hein, mano? Não deu tempo. Ei... Continua... Alonga a luta aqui. Agora... Como eu estava dizendo... Os mestres me disseram que eles mataram o Mac. Eu senti ele em frente do Jack. Ah... E esse garoto... Vai ser difícil para ele. Sim... Mas... Ele tem mais pessoas que procuram para ele. Do que a maioria dos restos de nós. Quando nós crescemos. Que bom que o diálogo continua, né, cara? Um... 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 Procure o colono Olha lá, olha lá Então o John desapareceu, mano Onde está esse cara? Eu não sei Mas você sabe algo? Esse é um lugar melhor de campo do que lá atrás É muito mais fácil de defender Parece que o nosso cara, Charles rápido Pegue o cavalo Eu vejo três que vêm aqui Boa Dá tiro de shot quando der essa distância mesmo Vai dar certo mesmo, peraí Caralho Eu peguei a arma errada, mano Olha a distância que esse scope pega, mano Nossa, que horror Vamos embora Vamos lá Vamos! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu trocar aqui agora É, o que eu queria era lancar Peguei? Peguei E aí colono, colono gamer Leve o colono de volta para sua família Vamos lutear os caras aqui rapidão, né, mano? Dessa vez eu tô com a arma certa Anelzinho Olha, para armas, falar em armas Vamos recarregar todas as armas, né, antes de mais nada Tá tudo recarregado já, beleza Tá, então esse aqui vai ser o nosso novo acampamento Olha só que interessante Aqui é realmente bem mais seguro porque Ó Fica rodeado por esse rio, então Não tem como chegarem os caras nos arredores Isso aqui, eu sempre achei isso aqui meio Ahn Onde é que a gente tava? Aqui mais ou menos, né? Onde é que era? Pô, não lembro agora Meio exposto, sabe? Meio Perigoso Perigoso um lugar para ficar, sabe? Aqui vai ser realmente melhor Que legal que o jogo vai Minha nossa senhora Meu Cara Seram as fortes aí, hein? Cara, não tinha visto, mano Olha o que a shotgun fez por esse cara, mano Bom, enfim Vai ser mais fácil de defender o local Com certeza Falta mais um carinha aqui E tamo de boa Lista para a lagoa, exatamente, mano Tá nice, né? Bora, colono Vamos tirar essa marcação aqui Depois de terminar essa missão Eu vou fazer um experimento Vocês vão ver depois o que que é De navegação no mapa Eu não sei porque que não tá fazendo mais GPS, mano No objetivo amarelo Fazer a marcação aqui, né? Just in case O cara vai O cara mal fala em inglês Vai entender alemão, mano O jogo tá mandando a gente dar toda essa volta aqui, ó É por causa desse planalto aí, mano A gente tem que... Peraí, ó Deixa eu cortar um caminho pra ver no que vai dar, né? É que tem que cuidar Que às vezes a gente... Ah, agora tudo bem Que às vezes a gente dá de cara com um morro, assim Não tem como escalar Por isso que o jogo manda a gente dar a volta Dá um negócio pro meu cavalinho aqui pra... Ficar de boa É... 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 Então tá, ó... Voltamos aqui pras crianças Voltamos aqui pras crianças Dem Herrgott sei dank Schatz! Ah... Oh... 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 If you're a great man Of course Yes? Oh alright Really? This is how I показ Every single time Smells a sinn Come on, now get out of here This place ain't safe Get out of here! Yeah, yeah Ba-bamos Ba-bamos That's amazing These are rad, stra создando early Huh... Uhm... The kon Qualоф 23rd He said Spanish Do anything Thank you Thank you Thank you I really appreciate you Debo by a pleasure O cara falou, mano, não era nem espanhol, na verdade, né, mano? Ele mandou uma liga completamente aleatória pra tentar falar com os caras, mano. Ganhamos ouro, rapaz. Deixa eu ver quanto vale essa barra de ouro. O que vale mais que dinheiro? Esse lugar vai ser perfeito para nós. Olá, Arthur. O que? Miss Grimshaw! Mr. Pearson! Coloque todos no trabalho. Faça esse lugar uma casa. Eu não sei onde nós estamos, mas vamos fazer o melhor. Topster. Localzinho Topster, mano. Dá pra pescar ali do lado. Uh, capítulo 3. Península Clemens. Poucos dias depois... Lingote de ouro. Desbloqueou o desafio de bandido. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui na missão. Nossa, eu nunca consigo fazer mais do que uma dessas marcações aqui. Concluo com pelo menos 80% de precisão, 5 tiros na cabeça. Às vezes eu tenho a impressão de que acertei um monte de tiros na cabeça. E não foi porra nenhuma. E leve... Mano, isso aqui é legal pra depois repetir as missões pra tentar concluir esses objetivos, tá ligado? A gente pode... Ó, tem o replay. A gente pode começar essa missão, repetir essa missão agora mesmo se a gente quiser. Mas isso é uma coisa pra fazer depois, né? Depois do final do jogo. Ele pode ser vendido para um revendedor e render um grande lucro. Tá. Tá. Eu já preciso falar com o Dutch aqui, pelo jeito. É a continuação da missão. É engraçado, nós acabamos aqui. Meu pai morreu em um campo na Pennsylvania, lutando esse lado. Você nunca te diz isso? Muitas vezes. Eu vejo que eu estou aborrendo, Arthur. Me aborrendo. Nós perdemos os meninos lá. Nós temos os objetivos, Arthur. Nós estamos tentando reformar a sociedade em uma forma mais bonita, verdadeira e melhor. Agora, claro, vai ter causas. Nós somos os cães. Em um mundo que não quer mais. Nós somos sonhos em um mundo mais maluco de fatos. Agora, eu lhe darei isso, mas vamos lá. Nós temos o dia. É legal. Ele acha que ele é o certo. Para ele, ele que está certo. Ele quer fazer uma sociedade nova, mano. Olha as ideias, cara. É que assim, na verdade... Parando para pensar... A sociedade ainda estava sendo formada nessa época, entendeu? Tanto é que no começo do jogo fala que esses são os eventos finais do Velho Oeste que estava sendo domado, entendeu? Então, os Pinkerton é que estavam formando a sociedade nessa época. Mas na cabeça de outras pessoas, não é assim que deveria ter sido feito. O Dutch queria formar a sociedade da forma dele. Tipo, não é tudo preto no branco. Preto e branco, sabe? O que é isso? Por que você nos mostrava essa caixa que você está fazendo? Ei, você não parece muito rosy, meu amigo. Eu pensei que esse calor mais fresco... Minhas dias estão olhando muito longe, meu doutor. Sempre tem um sorriso e um sorriso. Vamos lá, Hosea. Vamos lá. Tudo bem, senhores, deixa eu te mostrar como é feito. Hosea. Olha o Irish aí. Eu gosto daquele cara ali, mano. Não sei o que você está dizendo. Porque eu preciso sair por um pouco. Eu e o velho guarda. Antes de qualquer um deles lá, foi nós. A gente curiosa e o seu filho desigualdo. Se sentiu bem aqui. Você fez bem naquele lugar, Arthur. Mais Charles do que eu. É como eu posso respirar novamente. E assim, se sentiu bem naquele lugar. E se sentiu bem naquele lugar, Hosea. Eu estava naquele país com a Bessie. Ah, parece que há um tempo atrás. Foi um tempo atrás. Mas o que uma vida nós vivemos. O que bem nós lutamos. Especialmente vocês dois. Eu espero. Mas agora, quando as coisas estão desesperadas, nós temos que ficar com o plano. O que é isso? Eu tenho algumas ideias hatchando. Mas eu preciso com você, não contra mim. Os dois. Claro. Mas ainda assim, nós precisamos de dinheiro. Então, mantenha um profissão baixo. Especialmente na cidade local. Depois de valentine, eu quero todos os melhores comportamentos aqui. Sem problemas. Mas comecei a transformar a terra e as rocas. Vê o que se transforma. Dutch, nós temos que ser discreitos. Imagina, o que uma fluta de ricos e simples que tem aqui. Oh, oh, oh. Isso é perfeito para você, Hosea. Você vai poder jogá-los como um fiddler. Parece que a lei lá atrás. Fale-a legal. Tá, então, o Dutch pediu para a gente não causar problemas em holds. Olá, garoto. Bem, olha o que a droga estava em. O cara da cartola, tá ligado? O cara da cartola, tá ligado? Fale. Isso é um país. Um país que você tem aqui. Nós gostamos de bem termos. O cara da cartola, tá ligado? O cara do cara da cartola, tá ligado? O cara tá ligado? Aqui é um país que você tem aqui. Nós gostamos muito bem. Gostei de conhecê-lo. Você é Scott? Partemente. A melhor parte. Claro! Agora, diga-me, senhor, o que fez aquele malvado, malvado fop lá lá? Nada demais, eu acredito. Ele foi acusado por corrigir uma caixa de investimentos em gold. Oh, não, 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 não. Eu tenho certeza que ele não era. Ele é um maginho. Eu o conheço. Ele é um malvado, mas ele não é um malvado. Agora, podemos... Podemos... Eu não ia fazer isso, se eu fosse você. Eu... Eu... Os garotos Anderson. Eu não posso ter mais escândalos. Mas, nos permite ajudar, meu amigo. Arthur. Chase quer um homem. E... 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 com o Archerbald. É só o que eu acusarei. Vamos lá, velho. Talvez possamos discutir com o malvado. Estão querendo... Ó... Construir uma boa reputação. E não os atingirem, você ouve? Vamos lá, corre! Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o seu nome, senhor? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Sr. Callahan. Por favor. Minha caixa está na linha aqui. Eu entendo. Estou fazendo o meu melhor. O que é que eu acusarei? Não. Parece que o filho de um malvado vai fazer. Você é certeza que eu não posso apenas acusá-los? Não. Então eu não disse isso. Você disse 20. Vamos lá. Vamos lá. Espera, espera. Eu estou aqui. Idiota. Agora vá atrás dos outros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o trem, CJ. Bora, 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 bora. Mais um a menos Ó, eles não tem armas Eu não preciso sacar a minha arma mesmo Ó, briga em cima do trem Aí, rapaz Você não vai cair, hein É, caiu Otário, morreu Ele que caiu Ih, rapaz Ih, rapaz Faquinha é complicado Au Au, op Apertei sem querer Nossa Brutality Brutality Tá, tranquilo Tudo resolvido Olha, já tá cabeludo, hein, pessoal Barba ó, tá Funcionou o tônico Come on, take him in Então tá, no início desse primeiro capítulo Então a gente constrói uma boa reputação aí com o xerife local Deixa eu ver onde é que a gente tá Rhodes, tá Então o seguinte Ahn Ó, o nosso rolê tá aqui, ó O nosso acampamento E nessa área aqui, Rhodes A gente vai tentar não criar problemas Deixa eu ver aqui o negocinho Ó, Rhodes Rhodes é essa cidadezinha Então Tentar não criar encrenca aqui É o que o Dutch pediu E aí você vai Você é um natural Ok, vamos lá Folha Me O que é os outros? Oh, nós vamos nos aproximá-los Anders atrás lá É a operação do cérebro E isso realmente está dizendo algo Você é o mestre Isso foi muito impressionante, senhor Eu tenho que admitir Eu diria que você serve a lei Você mesmo À algum ponto Bem, eu não diria exatamente isso Você conhece a área aqui? Não, não realmente Na sua direita aqui Estas plantas de tabaco Isso é parte do Caliga Hall O maior estante Pessoal da família Gray Parece bom já Sim, nós estamos em necessidade De alguma chuva aqui Deixe-me dizer Os Grays vivem em Caliga Hall Por gerações Fim, gente Minha família tem trabalhado Para eles por anos O Sheriff Gray é o que eu conheço Claro, mas eles moram A parte dos negócios na cidade Que cidade? Rhodes, senhor Você não conhece Onde estamos indo Agora Não é o que foi Antes da guerra Mas tem seus cargos Eu tenho certeza Que você já conhece Os Braithwaites Como eu disse Justiamos aqui Uma grande família Nessa parte E esse cabelo Antigravitacional Aí, mano Ó Olha O Dutch pediu para a gang Não usar armas Ou causar problemas Em Rhodes Importante, hein, mano Olha a estrada vermelha Aí, cara Finalmente surgiu Uma terra vermelha Aqui, mano Tá parecendo São Pedro do Butiá Terra natal Do meu pai, lá Aqui estamos Legal, mano Gostei a cidadezinha É um pouco Diferente já Das outras É muita brilhantia, né No cabelo Mr. Gray Nós temos ele Muito bom Eu disse que Arthur Ele vai cair O homem tem uma Pazão Para a justiça É maravilhoso Então, sobre meu amigo Aqui O seu amigo É livre para ir Mas não tem mais Problems De você, parceiro Eu prometi Isso foi Uma grande Desenvolvimento Mas Eu quero agradecer De cima do meu coração Eu vou Procurei Agradecer Isso Mr. McIntosh Foi um prazer Os Muitos Bom Cidadãos De Rôde Nós te convidamos Bem, Nós estamos Honrados Estar aqui E Faça seu amigo Agir Nós temos Desenvolvimento De alguns dos Residências Os velhos Que foram Desenvolvimento Para ceder E perdão Sua dignidade Como Terrible Vem agora Eu vou Keep Esse cara Na Straight E Narrow Vem Vem Vê-nos Algum De Desenvolvimento Desenvolvimento Bo Estes Beter 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 É verdade que você estava vendo conversando com a Penelope Braithwaite? Eu não posso agradecer você o suficiente. Onde você está? Onde você está. E onde você está? Estou em casa. Um caravão na borda da cidade, atrás da igreja. É horrível, mas ninguém vem olhar. A cidade toda está caída em um conflito interminável entre as duas famílias. O seu lot, o Grey, e o Braithwaite. Interessante. Duas famílias de plantação. E o caindo do rebelde. Maravilha coisinhas ou não maravilha. José, você começa a brincar. Veja o que você pode descobrir sobre isso. Eu te esqueci, garotos. Eu ouvi sobre bountas. Há um preço na minha cabeça há 13 anos. Vai levar uns meses para nos encontrar aqui. E parece que nós podemos ter um pouco de esporte. Bom, são bons bountas. Onde você ouve isso? Alguns rapazes eu conheci em um campo, perto da linha do estado. Dizem que havia uma conversa sobre isso. Em barras no norte e no oeste, por 500 quilômetros. Havia uma conversa sobre superagentes, ou alguma coisa. Superagentes? Eu gostaria de encontrar um. É apenas uma conversa. Eu tenho certeza que é. Mas eu não poderia te dizer. Estou sem problemas. Obrigado, garotinho. Tá um mendigo, hein, mano? Hora de se barbear. Ok. Então, essas duas famílias de plantação. Arthur, você começa a olhar o lugar do Grey, ver como é a história lá. Sim. Eu passei por isso antes com nosso amigo, Archibald. Bom. Hosea, você vê o que você pode descobrir sobre esses Braithwaite. Ok. Obrigado, Arthur. É bastante eficiência. Mas ainda há tempo. Eu estou por isso. Como é você, Arthur? Ou você teve o suficiente para o chase por um dia? Eu preciso relaxar em algum lugar. Certo. Parece que é você e eu, velho. Tá. Vamos dar um boletinho nessa cidade. Fazer umas coisinhas. Eu quero me livrar do couro que está no meu cavalo há dez dias. Cavalos disponíveis para compra. Tá. Vamos ver qual é o que é. A gente precisa dar uma cuidada desse cabelo, a barba. Eu vou deixar o cabelo do meu boneco crescer. Vamos ver até onde vai. Só que a barba eu vou dar uma cuidadinha. Vamos ver. Vamos tirar essa parada aqui imunda. Acho que eu não preciso levar na loja, né, mano? Eu vou lá na loja. Vamos ver se dá para vender só de falar com o cara. Cheio dos dogs. Ih, já está dando treta aqui, mano. Acho que é a primeira vez que aparece um cara sem camisa no jogo, mano. Aqui deve ser muito quente. É, inclusive, deixa eu ver quanto de temperatura está aqui. 21 graus. Não é exatamente super quente, mas... Olha, ele falou que não pode ser roubado. Por isso que a gente não pode vender nenhuma dessas joias aqui, nem o lingote de ouro. Vamos ver se vai estar aqui o nosso bagulho. Eu acho que não está aqui. Acho que a gente tem que trazer para dentro da loja, cara. É. Obrigado pela sua assistência. Ei, eu pensei que era tudo sobre a hospitalidade no norte. Então... Pode ser usado em criações ou vendidas. Eu não sei... Onde é que eu posso vender isso aqui? Alguém sabe? Eu tenho que levar no estábulo, será? Que ali não apareceu a opção, tá ligado? Eu posso simplesmente descartar o bagulho, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Onde é que está o estábulo, o estábulo... Não tem estábulo aqui não, mano. Armas proibidas? Loja clandestina... Uh! Loja clandestina, rapaz. Agora vai, hein. Agora eu vou... Porra... O cara das carnes... Esse aqui? Tá. Então é aqui que eu vendo... Eita! Calma, cavalinho. Tá, é aqui, né? Aí, finalmente me livrei, mano. Agora eu vou dar uma limpadinha no meu cavalo. E vamos lá na loja clandestina. Ó, o Dutch pediu para a gangue, ó. O jogo fica repetindo, mano. Não usar... Não usar armas, não causar problemas. Mas eu acho que não vai dar nenhum problema se a gente for... Se a gente for lá vender algumas coisinhas clandestinas. Esse homem não merece respeito de nós. Como um signo de respeito ao nosso Criador... Nós pagamos respeito aos mortos. Ó, pai. O que nós dizemos sobre um homem que perdeu seu caminho tão horrível? Ele levou essa guerra horrível com ele. Carregando corpos com uma gangue de mortos. Diga-me direto, pai. Senhor, nós estamos em um momento de tristeza. Ok, então. Deixa eu falar com esse cara. Ei, senhor. Pardone? Você parece como um homem em uma missão. Um homem bravo, não feito por orgulho. Então, não deixe eu manter isso. Até agora. Até agora. É que surgiu no mapa aí uma indicação de interação, né? Uma bolinha. Mas não tinha nada. Vamos lá. Como essa cidade aqui já é bem diferente das outras, né, mano? A cor da terra muda muito, sabe? O aspecto da cidade. Opa! Que lugarzinho é esse? Tá, vou começar marcando o porco. Porco da China. Grande porco da China. Ó as pessoinhas aqui de boaça. Fala aí, Shubs. Fala aí, senhor. Fala aí, senhor. Fala aí. Opa, escondidinho aí, campeão. Um novo patrão. Bem-vindo, bem-vindo. Um jogo que temos aí. Ah, finalmente vou conseguir algum dinheiro aqui. E ver ela com um gancho de prata. Vamos vender tudo. Que que foi desplugado aí? Então, eu não tenho certeza se eu vendo esse lingote de ouro ainda, tá ligado? Eu vou... Vou manter aí. Talvez tenha, ó... Talvez tenha como vender mais caro. Não sei. Sei lá, é um bagulho muito... Muito caro. Finalmente tô vendendo essas paradas, mano. Jimmy Brooks. 14 dólares. Ó, viu? O Bruno Lavor falou aí, ó. Vende não, punk. Tem lugar que vale 500. Olha aí. É verdade. Bom, o resto das paradas eu não vou vender. Ah, deixa eu ver o que que o cara tem pra... Eu já ouviu. É uma coisa que tem argumento. Eu ouviu o Fred, possivelmente? É um bagulho nas palmas. Não sei. Não sei. De acordo com o guarda. Máscara de caveira metálica Máscara de psicopata Mas não dá pra ver o bagulho, não? Não Panfleto faca de arremesso envenenada Panfleto contendo a receita de como criar facas de arremesso envenenada Caralho, isso aqui é a loja da Deep Web Viu só, o cara até falou, mano Não precisa elogiar, não Munição, chumbo incendiário Tem umas coisas interessantes aqui, mano Provisões, kit Tá Então essas aqui são as máscaras Máscara de psicopata, de caveira metálica Saco amarronzado ou capuz de executor Capuz de executor é interessante também, né, mano Eu vou comprar esse E a máscara de psicopata Depois a gente vê as outras Quer dizer, eu só posso equipar um por vez, né, mano Mas vamos ver Vamos ver primeiro o capuz Nossa, que bizarro, mano Que bizarro Na verdade, peraí Deixa eu ver se não dá pra trocar Assim Não, né E no cavalo Opa, tira essa máscara aí, mano Esse fica no cavalo, por acaso Hum, não Ah, tem Fica assim, fica assim Capuz de executor Máscara de pano Que é a que eu tava antes, né Ah, não Essa aqui é nova Essa aqui é nova Eu vou desequipar isso aqui Deixa eu Deixa eu vazar daqui, mano Deixa eu sair daqui Equipar essas coisinhas Onde ninguém pode ver, mano Vai que dá algum problema aí, mano Não quero causar problema nessa região Tá, então Temos aí umas quatro máscaras diferentes Tem essa aqui Tem essa aqui Os caras querem me incomodar aqui, mano Vamos pra próxima aqui Máscara de psicopata Aí, ó Bizarro, mano E é isso aí Tá, agora desequipa essa porra aí, mano Vai Não, não Desequipa, mano Eu não entendi direito Parece ser uma coisa separada, mano Bom, enfim Bom, pessoal Ó, temos agora Ó, na verdade Eu tinha planejado Fazer a Black Bell aqui Só que eu acho que Eu vou deixar pra próxima live Agora nós temos Três missões principais Disponíveis Surgiu essa aqui do Do senhor Pearson No nosso novo acampamento Tem uma missão aqui Com o Leopold Strauss Que é aquele lá que A gente vai lá Cobrar de vida dos caras Tem a missão com o Grace Né, que é o É o coiso lá, né, mano Deixa eu É o Xerife, né, mano Acho que é o Xerife Se eu não me engano Tô bem lembrado agora É, é o Xerife Grey Tá O Xerife Grey pediu Pra você e o Dutch voltarem Tá Então a gente vai Vai trabalhar pro Xerife Mas ao mesmo tempo A gente vai Investigar o cara Pra ver o que Ele nos oferece Bom Eu vou encerrar a live aqui Tá Olha do lado De fora da loja Do armeiro Nossa, vocês estão pedindo Tanto que eu vou ter que fazer Né, mano Vambora O que que vocês querem Que eu veja lá, mano Vamo ver Só que eu não vou fazer Nada ilícito, ok Não vou fazer nada Que comprometa aí A nossa idoneidade Vamos ver Eita Oh, eu não quero Não, 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 não Por favor, não vai Por favor, não vai Caralho, que bizarro Bom A gente vai ver isso aqui Na próxima live, tá, pessoal Vamos deixar por aqui Próxima live Amanhã A gente Dá uma olhadinha Certo?